Tem certeza que aqui no teu bairro não é perigoso, mano? É não, é tranquilo. Relaxa que eu conheço os malos aqui em cima. Ah, então fechou, né? Então vamos logo, hein? Ei, tio, me dá um real aí. Ô, mano, não sei se eu tenho... Perdeu, plebou. Que a minha carteira, bicho? Não, relaxa, pidei. É só uma escota. Mas tem minha mochila, bicho? Não, relaxa, tá tripulé. Se eu ia usar pequeno. Eu vou ligar aí pra polícia, não. Tá doido, é? Ei, celular, pô. Não, calma, relaxa. Fala que eu te devolvo. Devolvo? Não, jogou ele embora, mano. Abra, abra, abra. Perdeu, já. Relaxa, cara, esse documento. Não é teu bairro, cara, tranquilo? Bicho, já vai ver pior. Oi, Leite, aqui em Palmeiras. Foi mal, mano. Eu vou passar, mano. Pode passar tu, mano. Porra, velho. Meu irmão, passa. Meu irmão, passa tu, velho. Meu irmão, passa tu. Passa tu, velho. Passa tu primeiro, velho. Passa, bicho. Ei, vocês já passaram. Foi mal, velho. Oxi, olha quem tá ali. E aí, Leão? E aí, Leão? Não sabia que tu tava namorando, mano. Não sabia. Quanto tempo vocês estão hoje? Três meses. Tu pode não acreditar, mas sempre apoio vocês dois. Tu bota a fé? Mentira, velho. É por isso que eu tô comigo. Amiga, é pra isso. Você faz um casal bonito, mano. Ô, velho, valeu, velho. Sério, mas agora eu tenho que ir, mano. Tchau, amor. Já pede seu Uber, tá bom? Tchau, amor. E aí, vamos pra casa? Uai, de novo, a gente já não foi ontem. Bora hoje de novo, tem hipoca de caramelo no Netflix, pô. Ai, então vamos. Não, 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 eu tô cheio, velho. Lágua de manhã. E essa última platinha aí, velho? Pois é, velho. Já que ninguém ia querer, né? Então? Sai fora, o meu pedaço é meu. Direto dos dois do Ju, o pedaço é meu. Beleza, velho. Pode comer, hein? O que foi? Tô namorada, podia permitir testar. Ah, testar, então vai. Vai, mano. Vai, mano. Vai, vamos, vamos, vamos. Contraira essa briga. E aí, mano, o que que eu comprei? Mano, eu fui lá, testei ela e ela nem morreu, parceiro. Aí sim, parceiro. Eu sabia que eu podia confiar. Tô lá em casa, hein? Tu vai deixar ele falar assim comigo? Vai lá resolver isso, amor. Que porra é essa, mano? Qual foi? Pô, bebê, não dá essa mancada não, bebê. Vou com essa queiga, amor. Me empresta o teu cartão aí, amor. Pega, mas não esquece, depois é lá em casa. Claro, bebê, hein? Resolvi, amor, resolvi. Poderosa, poderosa, empresária, empresária. Não, não achei. Amor, eu trouxe o sorvete. Ih, tem alguém chamando aí, velho. Não tem ninguém aqui, não. Não tem ninguém aqui, não. Mano, eu trouxe o sorvete. Eu posso explicar. Fudeu. Ai, amor, porque ele me falou que tava com o Tati, agora eu tenho que comprar outro sorvete pra ele. Ai, amor, na próxima vez avisa. O cara não sorvete já veio pra mim, mano. Beleza, velho. Amor, tô indo lá, tá? Beijo. Cheguei, amor. Isso, começa aqui. Olha aqui, amor, pra comemorar nosso dois anos de namoro. Preciso te falar uma coisa. Ih, amor, o que foi agora? Eu queria um tempo pra gente, tô me sentindo sufocada. Ah, não, velho. Como assim? Vai ser bom pra nossa relação e obrigada por vir. Não entendi essa, mano. Perdi tempo depois de dois anos de relacionamento. E onde diabo que isso vai fazer bem pra nossa relação, mano? Não bota o pé. O que foi já dessa vez? Ô, velho, não me abandona, pelo amor de Deus. Não agora, mas não é só. Eu juro, velho, que é a primeira vez que isso me acontece. Ela veio assim. Amor, aquele menino, ele tá estranho. Não, amor, relaxa. Se ele vir meter o louco na gente, queria assaltar, eu meto o louco nele, então, né? Tá bom, então, amor, já que você se garante. Confia, rapaz. Perdeu, perdeu, passa o seu lar. Ele bate nele. Vai chegar nunca. Vem, 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 vem. O que você tá vendo aí, Elin? Nada não, amor, nada não. Sério? Deixa eu ver. Eu tô falando com a minha mãe, ela tá... Eu mandava suíntimo. Ah, é? Então, deixa eu ver. Qual é, amor? Você não confia em mim, não, amor, peraí. Deixa desigar essa pessoa, mas deixa a porra. Peraí, amor, raputinha, não tu vai nem. Gata aí, velho. Da volta, desigar. Me dá a vida, deixa eu ver aqui. O Aeli, eu não sabia que minha sobe tava no clube de biquíni. Ela tá? Elin, tu vem no mulher de biquíni, vem falar que é tua mãe. Que muda esse tom cruel que a gente vive? Amor, eu cheguei com o pom. Respira. Hoje em dia, no polinico, pra um pom que perde a mulher. Ô, velho, de novo, pelo amor de Deus, bicho. Cê tá me vendo aqui, não, mano? Ah, não tem problema não, velho. Eu vou lá. Vai! Eu vou lá pro barco. E aí, mano? E aí, Elin? Só filé, mano? Filé, velho. Tô namorando, né? E aí, Elin? A gata é como sempre, hein, velho? E aí, Elin? Dos 15 segundos? Não, pô. Vai 40 segundos. Ué, e vocês se conhecem, é? Conheço, mano. Eu namorei com ela seis meses. Depois ela terminou comigo. Ficou com o teu vizinho. E agora tá contigo, pô. É tua vez. Ah, não, amor. Como assim? Não, amor. Foi só um fica. É isso aí, mano. Deixa eu ir, ó. Boa sorte aí pra você, viu? Falou. Ficou com o teu vizinho. Ela viveu. Se é uma singele. Ai! Vai!